Apesar de sofrer com a devastação, o cerrado brasileiro ainda é rico em vida. Numa imensa paisagem exuberante, há 200 espécies de mamíferos e 800 de pássaros. Conheça algumas delas em nossa série especial. A canastra é uma maternidade de aves raras. Mal amanhece e a família de pica-paus já está reunida para o café da manhã. O pai ensina aos filhos como mergulhar no ar em busca de comida. Com seu pico afiado, o vizinho Gavião Carcará observa atento. As espécies já estão tão acostumadas com a presença do turista que permitem a aproximação do visitante. Olha aqui. Eles acham que a gente tem algo a oferecer, algum alimento. E esse é um dos erros que o turista comete. Porque impede que a ave vá buscar o próprio alimento na mata. Entre um voo e outro, o casal de maritacas descansa sobre a casa dos cupins. Com focinho longo e jeitão desengonçado, ele pode chegar a dois metros de comprimento e quarenta quilos. Livres dos caçadores, as espécies se reproduzem com segurança nas montanhas. O veado que corre sem preocupação pelo campo tem menos de três anos. No meio do nada, numa área tão grande onde reina o silêncio, a impressão que se tem é de que não há vigilância e de que não estamos sendo observados. Ledo engano. Tudo o que acontece aqui é monitorado lá do alto por satélite. O plano de ação nacional para a conservação do lobo-guará acompanha os animais dentro do parque e no entorno. Eles são capturados, sedados e cada um ganha um colar no pescoço para que a localização possa ser transmitida aos biólogos. Assim, é possível estudar de longe o comportamento da espécie. É a mesma estratégia dos especialistas em pato-mergulhão. Ameaçada de extinção, é a ave mais difícil de se ver na canastra. A ave gosta de ambientes assim, natureza preservada, sem poluição. Como todos nós, o pato-mergulhão também precisa de água limpa para sobreviver. O rio estava calmo, mas o morador ilustre não foi visto em casa. Para o biólogo, a presença de turistas pode ter afastado o pato. O pato-mergulhão é bem arisco. Daniela, guia da excursão, foi a última a ver a ave nessas águas. Com o celular, filmou um casal que nadava tranquilo aqui. Teve sorte. Tem épocas do ano que eles estão mais escondidinhos, que é na época que o ovinho está lá, então eles estão vigiando o ninho. Agora na época que eles estão mais assim, sem ovos, que eles estão mais se acasalando, aí que a gente vê. Na Rota dos Bichos, descobrimos Vargem Bonita, cidadezinha de 2.500 habitantes. Aqui se preserva a tradição do escambo, que é uma troca de mercadorias. E tudo acontece no bar do Vertão, que também nasceu à base da permuta, ou catira, como se fala aqui. Nós trocamos uma moto, sabe? Entrou um pouco de mercadoria no meio, o celular, nós trocamos um fogão. Esse fogão valeu uma moto? A moto era só para desmanche mesmo, essas motos de leilão da barra. Aqui nós não sabemos quanto que ganha e não sabemos quanto que gasta. É tudo na catira? É tudo na catira. Passou, parou, trocou? Passou, parou, trocou. Toda hora chega alguém querendo deixar uma coisa e levar outra. Bom dia. Bom dia. O senhor veio fazer uma catira, hein? Fazer uma catirinha. Vai trocar o quê? Umas redes, umas cadeirinhas de bambu. E espera levar o quê? Qualquer coisa. Se tiver no jeito, nós leva. Toda vez que o senhor vem aqui, o senhor consegue fazer troca? Faz, toda vez. O senhor vai oferecer o quê em troca? É, ele precisa de um servidor de solda lá no portão dele. Nós podemos até estudar aqui, né? Quanto vale a rede? 200 reais. E quanto vale a solda? A solda tem que valer uns 250, né? Tem que botar menos de 50 reais. E agora? Dá um jeitinho, né? Faz um... É, nós dá um cacho de banana de troca, umas abóboras. Uma região sossegada, próxima da natureza e de pessoas humildes. Quem não conhecia a canastra, como Joane, de Divinópolis, quer ficar. Eu vim fazer um passeio aqui num domingo. Eu voltei e em 15 dias eu estava aqui com todo o meu restaurante de lá. E estou aqui até hoje, já tem dois anos e meio. Tchau.